Olá, Paulo Júnior. Olá, Luciana. Paz e bem. Homenagens em fim de carreira fazem um bem que não tem fim. Sinto-me hoje, um profissional da crônica esportiva, muito gratificado. A iniciativa da ACESP de prestar homenagem aos veteranos da imprensa é um ato de bondade e reconhecimento. A bondade vem da amizade construída em muitos anos de convívio. Um bom tempo de vida foi consumido nas viagens, nas transmissões, nas emoções geradas pelos times e atletas, numa formação de amigos cada vez mais próximos. O futebol tem essa magia na formação de amigos. Eles são tantos que não dá para relacionar cada um. Todos são importantes em nossa vida. Galvão Bueno, Pedro Luiz, Darcy Reis, Osmar Santos, Fiore, Luiz Noriega, Maurício Noriega, Joarei Soares, Wanderlei Ribeiro, Jota Júnior, Luciano do Vale, Domingos Leone, Carlos Aibar, Loureiro Júnior, Roberto Carmona, Walter Abrão, Milton Neves, Moacir Bombig, Suel Neves Daca, Antônio Carlos Ferreira, Antônio Cláudio Ventura, João Monteiro de Barros Filho, Marco Antônio Matos, Joel Valdo, Edmar Moraes, Carlos Domaraschi, Valdemar Costa, Paulo Júnior, Fábio Machado, Helene Trevisan, Edivaldo Tites, Monteiro Neto, Luiz Antônio. Para cada um deles, a nossa eterna gratidão. E a bênção de Deus para cada um aqui e na eternidade. Até a próxima. E a bênção de Deus para cada um aqui e na eternidade. E a bênção de Deus para cada um aqui e na eternidade. E a bênção de Deus para cada um aqui e na eternidade.